e fala galera aí no meu canal esse vídeo é a parte 2 do vídeo como trocar os pontos do cartão de crédito por mercadorias eu tô mostrando aqui para vocês agora na tela vocês conseguem visualizar a mochila executiva para notebook essa mochila você troca ela com 7.600 pontos ou então com dinheiro os valores ficam aqui ó quanto vocês podem pagar se pode utilizar 5.320 pontos mais dinheiro 3.800 e 3.040 pontos mais dinheiro e eu vou mostrar para vocês aqui é deixa eu clicar aqui primeiro tudo que o site mostra tudo que o site tem gente não é só produto tem vale compras é tem coisas de viagem e no vídeo anterior estava né comprando essa tesoura de pó da tramontina e tá aqui e eu quero continuar agora comprando mais produtos porque eu tenho 7.800 pontos e a tesoura vale 5.600 então ainda tenho 2.200 pontos que eu posso trocar então eu vou olhar aqui pelo site que eu consigo comprar com esses 2.200 pontos aqui embaixo vocês vêem aqui que tem ofertas aí já fica escrito aqui ó até 900 pontos até 1.200 até 2.000 e por aí vai e aqui também eles deixam uma sugestão aqui ó de coisas que a gente pode gostar jogo de faca tramontina plenos de 1.700 pontos e aí quando a gente desliza aqui aqui para um lado a gente vai vendo outras coisas ó pote de plástico a tesoura de cerca viva que eu tenho interesse que é essa que eu quero comprar tem a luz de jardinagem e chave combinada etc deixa eu mostrar para vocês aqui deixa eu colocar essa tesoura aqui no meu cartão que eu tô interessada nela a tesoura de cerca viva por que que eu tô comprando a tesoura de cerca viva e uma tesoura de poda e para quem não sabe não viu ainda eu comprei um lote uma chácara e esses produtos são produtos que eu vou utilizar em breve né porque vou ter que fazer uma cerca aí eu quero fazer uma cerca viva então eu já estou comprando hoje né trocando aqui os meus pontos aqui ó resgatando com dois mil e cem pontos vou adicionar aqui ao carrinho eu tô comprando porque mostra a data aqui ó lá para vocês vocês conseguem ver aqui o resumo do pedido que o valor em pontos mais dinheiro do carrinho foi alterado então nós chegamos a um total de sete mil e setecentos pontos que eu posso trocar tudo em pontos ou se eu quiser eu posso é dar três mil e oitenta pontos e o restante em dinheiro o valor tá aqui noventa e dois e três eu não tenho interesse gente eu quero trocar é os pontos mesmo porque eles estão vencendo e eu acabo esquecendo eu já vou trocar tudo uma vez vou ficar praticamente zerado aqui você é direcionado é quando você chega aqui nessa página você consegue ver quem é que tá vendendo esse produto tá sendo vendido pelo Magazine Luiza e esse outro produto aqui também pelo Magazine Luiza também e aqui aqui o subtotal que deu sete mil e setecentos o valor do frete aqui se a gente quiser fazer a alteração aqui do endereço a gente faz a alteração e é aqui tem a entrega né o prazo para gente para entregar eu vou dar um uma pausa aqui agora e vou voltar com vocês daqui a pouco então galera já voltei aqui é tem aqui o número da etapa a etapa 1 é o login etapa 2 é entrega e a etapa 3 é o pagamento então depois de você confirmar o endereço para o qual você quer que ele envie você vai clicar no botão vermelho que vai aparecer escrito é continuar pagamento aí você vem aqui ó aqui eles te perguntam nessa tela como você prefere pagar você pode usar pontos de dinheiro você clica aqui aí fala a quantidade de pontos que você quer usar você vem aqui e aumenta quantos pontos você quer usar e ali vai aparecendo quanto que você tem que dar em dinheiro no meu caso eu não quero usar pontos e dinheiro eu quero usar apenas pontos aí eu venho aqui e clico aqui eu quero usar apenas pontos aí vem aqui ó continuar com a confirmação aí eles estão falando ali ó detalhe do pedido são dois itens que essas as duas tesouras a entrega né com o endereço e o dia que será entregue no caso aqui vinte e seis de junho a forma de pagamento são os pontos se eu quiser alterar também eu posso alterar ou ou permanecer onde que eu tô né então vou permanecer vou clicar aqui para concluir o pagamento aí eles estão falando você precisa de um código para concluir o seu pedido o código vai ser enviado por telefone e como que eu quero receber o código quero receber um SMS então vamos continuar aí o código foi enviado para o meu telefone eu tô aguardando aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se já veio mesmo porque ele não sobrepôs a tela né não teve sobreposição de tela mas ah tá aqui ó o código então pode ver oito meia oito meia três meia três meia três e aí nós vamos voltar lá então oito meia três meia três e vamos continuar para ver o que que vai acontecer agora agora a né a compra já foi realizada aí vai aparecer olha voltamos pedido realizado aparece aqui aí fala né que eles vão enviar o e-mail no meu endereço no meu e-mail com a confirmação do meu pedido e eu posso tá acompanhando o status do pedido acessando meus pedidos e aqui tem o número do pedido se eu quiser ver o status vamos ver aqui vamos ver o status do pedido vamos ver o status do pedido assim que meus pedidos forem processados aquela pontuação ali vai sumir né gente aí ó por enquanto ainda não tem nenhum pedido ah já apareceu olha veja aqui você consegue ver o número do pedido a hora que foi realizado a quantidade de itens e o valor que eu paguei ó então pedido foi realizado aí o restante a gente vai vendo aqui o que que vai acontecendo vai acompanhando então o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham entendido é um vídeo que ficou assim bastante extenso porque a gente tem que explicar passo a passo né gente e se ficou alguma dúvida vocês podem tá me perguntando aí ó deixa aí nos comentários tá bom não se esqueça de compartilhar o vídeo pra que outras pessoas tenham acesso a essa informação e de deixar o like pro youtube entender que esse vídeo é relevante já pensou que maravilha você ir resgatando aí vários produtos pra sua casa com pontos do cartão de crédito então é isso beijos e até a próxima tchau tchau tchau